usando aí, caçada gamer né por que gamer? porque eu fui comprar aqui pra usar um HD externo no Nintendo Wii então é gamer né e também pra finalizar também compramos o controle aí ao preço finalzinho 10 pratas, já tinha mostrado lá pra vocês certo, depois eu vou estar fazendo outro vídeo, testando na marca RG será que é alguma coisa de trabalho? não sei vou estar testando ele, fazendo vídeo separado e depois eu vou estar fazendo vídeo separado também dessa case aqui, certo aqui se eu não me engano foi R$25 e o controle foi R$10 o cara falou que tem R$900 no estoque, muito bacana tava procurando um controlezinho a mais pra jogar no Xbox, no clássico tá aí, beleza galera, finalizando por aqui, não esqueça de avaliar, tamo junto até o próximo vídeo, valeu, fui